ao versículo 6 é o Gérgio João capítulo 14 dia 1 a 6 hoje Jesus vai um pouco em espírito de moradia quando tem uma morada e Jesus apresenta a morada e Tumé responde em nome do rumo e não sabemos o caminho observe bem não se culpem o vosso coração crente-se em Deus crente também na casa do meu Pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito vou preparar-vos de lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para onde eu estiver estejais vós também mesmo vós saberes para onde vou e conheceis o caminho disse que Tumé Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho amém vamos orar para o dia que nós agradecemos ao Senhor fala aos nossos corações assim como o Senhor falou vamos pensar um pouco na nossa morada no céu Jesus ele disse que na casa do Pai há muitas moradas ele foi fazer uma morada para nós mas certa vez fazendo uma visita eu e o pastor Joré visitando uma pessoa acima dos seus 60 anos e o pastor conversando com uma determinada pessoa e as pessoas disseram realmente eu se eu morrer hoje eu estou perdido mas eu não gosto que as pessoas me obrigam e o pastor falou pelo respeito dessa morada e disse eu sei que eu não vou para essa morada e o pastor falou que me chamou bastante atenção e disse olha muito cuidado senão a sua morada ficará lá já pensou você sabe que tem uma morada preparada para você na eternidade Jesus foi preparado para uma morada para você como é que você trata isso? como é que você lutar com isso? meus amados eu vejo um privilégio e eu começo a pegar esse texto quando Jesus começa dizendo que não se túmio com a sua coração crede em Deus crede também em mim quando você pega o contexto aqui está em João 17,3 que diz que a vida eterna é essa que é conhecente como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem me acha eu começo a pensar hoje quando nós estávamos falando aqui na escola bíblica dominical a dificuldade das pessoas que estamos vivendo as pessoas têm muita experiência com Deus quando eu falo experiência com Deus a gente não pode desligar do seu conhecimento de Deus você pode criar um Deus para você como os evangélicos do Brasil a maioria muitos criaram um Deus de acordo com o seu padrão um Deus de acordo com a sua crença e também a pessoa elabora um culto de acordo com Deus e ele serve e aí você vê essa dificuldade das pessoas em não pregar o verdadeiro evangelho então eu tenho Deus Deus que eu entende então eu levo uma vida de acordo eu patronizo Deus acho que parece que eu coloco de baixo o braço e ele faz as minhas vontades ele faz os meus desejos ele afinar o meu servo ele cuida de mim ele me conhece então ele cuida de mim então esse perigo que tem as pessoas não conhecerem Deus eles fazem Deus para eles próprios e aí tem a experiência que a pessoa tem com Deus sem o conhecimento com Deus na terra inútil porque não tem o conhecimento de Deus e Jesus faz essa declaração aqui no jogo 173 a vida é ter que conheça de como o único Deus para ele e a Jesus Cristo é quem enviaste então não tem como a pessoa conhecer Deus a não ser pela pessoa do Filho dele e através da obra do Espírito Santo que foi enviado a este mundo após a ida de Jesus para o céu eu me disse qual é o conhecimento de Deus estava observando hoje conversando com minha esposa estava vendo algumas aulas de filosofia entre filosofia teologia e ciência um certo papel disse que as pessoas são religiosas ou conhecem um Deus na religião é por causa dos pais ensinam aí eu me lembro uma certa história que aconteceu em Lígia onde o pai o marido ia visitar a igreja nos grupos e a esposa era uma mulher fiel uma pessoa exemplar uma pessoa que você olha certa do Senhor e no parque a mulher e aquele homem via na igreja ele pedia tanto a Deus ele pedia orações e assim Deus digamos entre filhas não ouviu a oração dele e realmente não era ou ia complicar o marco e ele disse o seguinte olha esse meu filho não vai me perder com Deus ele vai me perder com a igreja com a religião eu vou para um sítio e vou levar ninguém visitar meu filho levou aquele moleque aqui bebezinha para o sítio e cuidou dele e teve cuidado de nunca falar de Deus com ele e uma certa manhã o seu filho subiu com oito anos cidade e ele subiu e ele começou a procurar desesperado do seu filho e ele subiu numa montanha o sol estava nascendo o seu filho estava encurvado diante do sol fazendo orações e disse gente meu filho eu tirei da igreja agora estou agora do sol ele disse meu filho o que você está fazendo enjuvelhado diante do sol ô meu pai eu estou contemplando esse sol tão bonito por ser tão bonito assim alguém deve ter criado ele então estou adorando quem criou aquele sol ele pegou uma linha e pegou um larmos e pegou uma cidade de sol realmente de Deus então os ateus não são os pais não é religião Deus amado por causa de conhecimento de Deus se você pega o sol do 139 você já Deus faz na obra do bebezinho lá no ventre tá o Deus que visita as pessoas precisam de conhecer Deus mas eles precisam de conhecer Jesus que Jesus é o caminho ele declara que eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim ele faz uma resposta para Tomé que ele diz olha se eu for ir a preparar um lugar eu vou voltar porque onde eu eu estiver eu quero que vocês também estejam meu amado se Tomé ele tem essa dificuldade ele diz olha eu não sei para onde o Senhor vai e nós também não sabemos o caminho meus amados quantas pessoas neste mundo que vivemos ainda hoje passaram mais de dois mil anos e as pessoas não sabem o caminho e a Bíblia conta irmãos quantas pessoas acham porque são religiosos porque estão na igreja porque cantam porque tomam porque pregam porque são professores de escola bíblica porque são bonzinhos se isso é justificativo para ir para o céu essas pessoas ainda não sabem o caramba Jesus entendia que ele sabia então ele faz uma declaração diante de uma dúvida de Tomé pela sua falta de crer ele tem que ver no céu para poder crer então Jesus está dizendo ele diz olha dá resposta para aqueles que acham que com as obras salvo embora Efésios 2 diz porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um bom de Deus meus amados Jesus declara que ele é o caminho se a pessoa quer ir para o céu se ele quer ir para essa morada porque no céu lá não tem aluguel não tem visitante lá só entra quem é filho por a passada lá só entram os filhos do rei lá não entra turista lá só entra quem é lavado e reunido no sangue do mordeiro lá tem um banquete esperando por nós não passa na nossa mente nem no nosso coração o que Deus preparou para nós então por que ficar cheio de dúvidas conheça Deus conheça o Criador na pessoa do Filho dele no sacrifício dele além da cruz do louvado e receba a vida eterna e diz olha eu sou o caminho eu fico muito importante eu penso algo importante para a gente poder compartilhar aqui por esse tempo cujo esse tempo é o caminho se você é rei para essa morada Jesus é o caminho olha além dele ser o caminho ele disse que ele voltaria para buscar a igreja a gente se entender a base que Jesus quer ligar com a gente ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco para convencer o homem do pecado da justiça e do juízo enquanto salvo para nos funcionar para nos exaltar para nos fazer lembrar a vontade de Deus para nos guiar em toda a justiça Jesus é o caminho ele é a verdade em um mundo cheio de dúvidas em um mundo irmãos cheio da mentira porque Satanás é o pai da mentira em um mundo que detuba valores em um mundo que assentia as pessoas com os prazeres da carne com os sonhos aqui deste mundo e esquece da hora da terra isso será algo tão real amados por qualquer um de nós breve breve estaremos chegando a morada esperando por nós então muito cuidado com as mentiras que estão sendo precárias por ele onde as pessoas confiam só com as coisas deste mundo ou confiam nas coisas deste mundo Jesus é a verdade é ele que te dá esta convicção ele é o caminho te dá convicção você tem a morada no céu não deixe amados as pessoas roubarem esta morada não deixe ninguém tirar o seu galardão tirar a sua recompensa isso é algo muito importante o que eu digo não é perder salvação mas é é você deixar de crer é quantos estão apostando na fé quantos estão abandonando a Deus são pessoas orgulhosas são pessoas soberbas e apoiadas o seu próprio conhecimento e não custam o conhecimento de Deus que é a verdade e onde ele é a vida é por causa disso que declara em Júlio 10 10 eu vim para que tenha vida o ladrão vem se não roubar matar e destruir eu vim para que tenha vida e a penha em abundância irmãos nosso Cristo veio nos dar o verdadeiro sentido da vida o que eu entendo e posso você não tem certeza de vida eterna não tem como ser feliz sabe disso não tem como eu não conseguiria dormir numa cama ou em qualquer local se eu não tivesse certeza de vida eterna pois se você pagar durante a noite imagina bem se você não tem certeza de vida eterna imagina bem se você não tem uma morada no céu o que será de você imagina bem quem eu vou para essa morada vai para um abismo vai para um abismo onde tem um bicho lá que come e tem um fogo que nunca se apaga não morre pelos séculos dos séculos serão atormentados pelo próprio mordeiro Jesus despejando a ira de Deus sobre essas pessoas você já pensou bem as pessoas pelo prazer deste mundo partindo para a eternidade sem ter essa morada e ficará um abismo num lugar terrível onde terão um corpo com verdadeiros monstros odiando Deus e rangendo dentes e lembrando de tudo que aconteceu aqui na terra perderam a oportunidade de se arrepender estarão perdidos amados pelos séculos dos séculos eu estou pensando assim amados a nossa vida é como um sono a velha mas a vida do homem do inferno é como um pesadelo eu louvo a Deus irmãos porque sabe eu aprendi até eu ter mais pesadelo sabe disso eu aprendi a não ter mais pesadelo uma coisa engraçada eu há poucos dias eu não sei porque eu troquei de carro mas Chico eu sonhei noite atrasada que a gente comprava uma Hilux zero não fino tudo bem chegou de parte e depois me roubaram quando eu cheguei eu tinha me levado o pai eu li esse eu nunca comprei Hilux eu nunca tive esse carro eu dei para aguardar e a turma eu trabalhei acordei e já era 5 e 20 eu aprendi irmãos como o Salmo 121 nos diz que o Senhor guarda a nossa mente até mesmo até o sonho nós teclamos mas nós temos um Deus que nos coloca essa convicção que guarda a nossa mente guarda o nosso coração algo importante quando vejo essa linda parte a questão da vida mudante a vida mudante que Cristo nele nos dá não está relacionada irmãos a Hilux e nem a Grabo o povo mas a vida que reflete na eternidade porque o nosso tempo aqui ele é muito curto irmãos aqui a gente consegue aproveitar alguma coisa que são pouco o tempo e o tempo é muito pouco e as vezes o Senhor contenta com os pratos de lentilhas que oferecem nesse mundo e esquece do verdadeiro banquete que está após o deserto que está após o quadro da sombra da morte que é a humildade por Deus então Jesus veio nos dar sentido a vida qual o sentido da vida? é estar na presença de Deus Jesus veio nos veio trazer a gente de volta para Deus aquela mesma aposta que estava o Ébio Adão Adão onde estás? veio e nos resgatou do império das brevas e nos trouxe para o reino da luz trouxe a presença de Deus trouxe a gente de volta para Deus e eu entendo e mostro que cada um de nós devemos permanecer a luz na presença de Deus na total dependência de Deus entendendo vem uma olhada esperando qualquer hora a gente chega lá que nós possamos estar com nosso coração firme a cada dia que Cristo virá buscar a igreja e que um dia estaremos para sempre com o Senhor que esta convicção que esteja nos nossos corações para a gente caminhar nos dias difíceis em que estamos no mundo olha o primeiro de você nós vamos lá vamos lá Obrigado.